Olá, pessoal! Vim aqui fazer um vídeo porque a Rafinha, minha filha, pediu, viu, gente? Eu tô aqui num hotel em Lagoa Santa. Eu fiz a cirurgia, né, gente? Aí, depois de um mês, eu fiz essa semana o rádio iodo, semana passada. Tô em isolamento, mas tô muito bem. Tava em Casa Branca, numa pousada lá, super gostosa. Agora tô em Lagoa Santa. Eu tenho que ficar isolada de criança e de grávidas. O meu médico, que é muito bom, doutor Bruno Leite, lá do Instituto Horizonte, o Instituto Horizonte simplesmente incrível, ele tirou algumas ideias que eu tinha e fez com que eu ficasse mais tranquila. Então, eu tô aqui, tô bem e agradeço todas as energias positivas, tá bom? Muito obrigada! Beijinho a todos!